Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal 23 Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como fazer o DME, né, desafio de montagem de elenco, países híbridos. Então vamos lá. Vamos entrar aqui, hoje a gente vai fazer os seis dos melhores. Então, aqui pode olhar que já tá pra enviar, eu vou mostrar um por um os jogadores, tá? Então vamos lá. Primeiro é Amos. O outro é o Berardi. Aleman, Alicia Aleman. Visca. Smallwood. Debirovic. Molinelx. Furlong. Canavan. Birn. Johannes. E é isso. Esses são os 11 jogadores. Vou clicar aqui, enviar elenco. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixa o like aí pra ajudar. Tamo junto, valeu e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.